Então, hoje, neste segundo dia da nossa programação comemorativa dos 20 anos, na PEDA, 20 anos, nós temos a honra de ouvir e dialogar com a professora Diana Taylor, que nos brinda com a palestra Performance e Trauma, ensaiando Memória Reparadora. A professora Diana é professora universitária e catedrática de estudos de performance em espanhol na Universidade de Nova Iorque. É a autora premiada de vários livros, entre eles, Theater of Crisis, de 1991, Desesperating Acts, de 1997, era arquivo e repertório, Editorial U, Alberto Hurtado, Chile, 2018, um parênteses também, foi publicado também, arquivo, com título de arquivo, o arquivo e o repertório, Performance Cultural e Memória Cultural nas Américas, pela editora do URMG, em 2013. E é um dos trabalhos, das publicações que tem sido muito lido em várias áreas do conhecimento das ciências humanas e sociais da URMG, e também da ciência da informação, comunicação e letras. Também o livro Performance, em 2016, Present, La Política de la Presencia, editorial U, Alberto Hurtado, do Chile, em 2021, e co-editor de Hollywood Terror, em 2003, Stage of Conflict, 2008, Leituras Avançadas de Performance, FCE, 2011, entre outros. E tem um parênteses também, será publicado um livro, um artigo, acrescento aqui da Diana, num livro que está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. O livro está no pré, é um livro que vai ser chamado Preservando, Preservando o Ao Vivo, Reperforme o Patrimônio Cultural, que ela apresentou num evento, lançamento, em um livro de patrimônio, de formação e mediações culturais, que foi uma programação do Nepancos, do qual eu sou coordenador. A Diana Taylor, ela foi diretora e fundadora do Instituto Hemisférico de Performance e Política, de 1998 a 2020, recebeu uma bolsa de Jungern, e tem vários prêmios, e vários prêmios importantes. Em 2017, ela foi presidente da Associação de Línguas Modernas, MLA, em 2018, ingressou na Academia Americana de Artes e Ciências, em 2021, foi ganhadora com o prêmio Edwin Blup, por sua destacada contribuição à Comunidade Teatral de Nova Iorque, e por promover a integração do teatro profissional e acadêmico. Atualmente, ela é co-diretora do ZipCode Memory Project. Então, passo a palavra agora para a Diana. Obrigada, muito obrigada a Rubens Silva e a John Dossi por convidar-me, e muitas felicidades a Ana Pedra por os 20 anos de trabalho que estão fazendo. Les vou falar hoje em espanhol. Hablaré lentamente, espero que se entenda. Se não, me avisan. Me fazem assim e vamos ver se nos entendemos. Ok? Obrigada. Trauma e performance. Francis Yates comienza su estudio de 1966, o arte da memória, basándose no relato de Cicerón sobre o nome do Skopos de Telacia, que contratou ao poeta Simónides para que cantara en seu honor en un banquete que ofrecía a seus familiares. Skopos se burla do poeta por alabar também a os dioses, Castor e Pollock, e exige que os dioses paguen a mitad de os honorários do poeta. Pouco depois, um mensajero entra na sala e informa a Simónides que dois homens o estão esperando fora. Quando o poeta sai, o techo da sala de banquete se derruba, cito, aplastando aos próprios Skopos e aos seus parentes bajo as ruínas. Os cadáveres estão destrozados até ficar irreconhecíveis. Simónides identifica aos mortos recordando exatamente onde estava sentada cada pessoa. Os amigos e familiares podiam então enterrar aos mortos. A partir disso, Cicerón conclui que o poeta inventou o arte da memória porque, cito, se deu conta de que a disposição ordenada é essencial para a boa memória. Não diz nada mais sobre o trauma, ou a responsabilidade, ou a reparação. Sem dúvida, este relato mostra que o arte da memória nasce do trauma e, em certo sentido, implica a retribuição e permite a reparação. A inversão de Cicerón ao relatar este conto radica em señalar as técnicas da memória que ele categorizou como uma das cinco partes da retórica ao descrever a memória de lugares e imagens. Su exemplo demuestra como Simónides havia treinado a sua memória, uma habilidade essencial para um poeta na tradição oral, para, cito, selecionar lugares e formar imagens mentais das coisas de modo que o ordem dos lugares conserve o ordem das coisas. O relato de Cicerón só apunta incidentalmente a como a memória pode ajudar a reparar os efectos de uma pérdida traumática. A capacidade das famílias para dar aos mortos um entierro adequado é fundamental para o processo de duelo e curação. Como sabemos, por os exemplos de todo o mundo, desde a Antígona de Sófocles a as Mães da Plaza de Mayo na Argentina, aos familiares dos 43 estudiantes desaparecidos em México e aos familiares dos que moram solos por COVID-19 em todo o mundo hoje para nombrar alguns. Cicerón também guarda silencio sobre as repercussões da violência exercida sobre escopos e seus familiares. Investigaron os grupos familiares ou comunitários a causa do derrumbe ou clamaram por a rendição de contas e o castigo? Sabemos, por os exemplos que acabo de citar, que a pérdida e o dolor se extenden mais além dos grupos familiares até chegar às comunidades e nacionais que seguem luchando por identificar as víctimas da violência e o abandono judicial, estatal, social, etc. por reconhecer os daños, por emprender actos de reparación e, às vezes, por exigir uma retribuição para sanar. Sin embargo, na história de Simónides há uma estuta referência à justiça e à retribuição. Os dois forasteros, Castor e Pollux, que convidam ao poeta a ponerse a salvo, fazem a casa caer sobre as famosas copas e seus convidados como venganza por o insulto. Mas, que? Identificar os mortos e enterrarlos, por muito crucial que seja, não sempre é suficiente. Quem é o responsável desta perdida? em caso de Skopos, poderíamos dizer que a aniquilação foi um ato de Deus, literalmente. Aunque, neste caso, isso seria só parcialmente certo, porque Castor era mortal, mientras que seu gemelo Pollux era imortal. Este ato de Deus, um termino que comumente se refiere aos eventos devastadores mais além da intenção ou do controle humano, não só estava muito dentro do seu controle divino e humano, mas que estava calculado para infelir o máximo daño ao ofensor Skopos e sua família. Do mesmo modo, a devastação causada por as inundações, a sequência, o hambre, as doenças, as migrações masivas e as extintões não são atos de Deus. Tampouco são os milhões de mortos causados por a pobreza, a falta de alimentos adequados ou vivenção ou atenção médica. Tampouco são as causadas pela pandemia mundial do COVID-19. Esta história, aunque de forma tangencial, señala o cinismo que há detrás dos esforços por evitar a responsabilidade, desviando a tensão e apelando forças superiores. Aunque o relato de Cicerone elude as implicações e consequências da catástrofe que se encontra no centro da sua história e da que depende seu argumento sobre a invenção do arte da memória, está claro que o trauma afecta aqueles que estão mais além das vítimas que aniquilou diretamente. Se os efectos se sienten no futuro incluso para generações venideras. A compreensão de Cicerone da memória como observa Joseph Farrell como uma faculdade relativamente simples para amanhecer e recuperar informação difere da compreensão da memória que muitos temos hoje em dia. Ao menos que pensemos na memória dos ordenadores das computadoras. Nossos discos duros são bastante separados e independentes dos materiales que contêm e colocam à nossa disposição. Como señal Farrell, os romanos em particular tinham em grande medida a costumbre não de armazenar lembranços mas de representá-los. Incrustados na história de Simonides, ostentamente limitada nas artes da memória, se encontram vários elementos elementos de memória, o trauma, a responsabilidade, a reparación e performance que abordarei hoje como memória reparadora. Por performance me refiero a várias dimensiones do trauma, etimológicamente un golpe, uma herida física ou psíquica, e o estresse post-traumático, que só pode entenderse como ou é performance. o trauma se expressa de forma visceral através de síntomas corporais, actos de autolesión, disociación, síntomas físicos e problemas de comportamento. O estresse post-traumático se expressa através da re-experimentação do acontecimento traumático, os flashbacks, as pesadinhas e outras formas de repetición vividas no aqui e agora. O hecho de que não podemos separar claramente o trauma do estresse post-traumático, é dizer, o golpe das réplicas, señala a centralidade dos efectos reiterados que constitui a condição. A definição de Richard Schechner que actuación de performance como comportamento que se repite duas vezes e nunca por primeira vez é igualmente válida para o trauma e estresse post-traumático. O trauma e estresse post-traumático nunca son por primeira vez. Además, ambos se conocen solo por la naturaleza de sus repeticiones. non todas as adversidades abuso, incesto, negligencia, crean los efectos a largo plazo identificados por el estudio ACE, que aquí se llama Adverse Childhood Experiences, que é una serie de experimentos muy importantes, que señalan que cosas que les pasan a los niños pequeños los puede afectar toda la vida, de términos psíquicos, pero también físicos. Pero así es que, como digo, no todos se pueden edificar a través del ACE o por las réplicas características del estrés postraumático. No todas las personas que han sobrevivido a la violencia doméstica o la pérdida de un ser querido están traumatizadas, aunque pueden experimentar una amplia gama de emociones dolorosas. Sin patologizar ni minimizar el dolor. Es crucial señalar que el trauma, como la performance, está siempre en situ. Permanece con nosotros, aquí y ahora. Los golpes del pasado siguen rodando nuestro presente, sacuden el cuerpo individual y social. Como he escrito sobre el trauma y la performance en otro lugar, la cuestión no es solo qué es el trauma, sino también qué hace el trauma, cómo se apodera de nuestros cuerpos conscientes e inconscientes, individuales y colectivos. Hablar de memoria traumática, por tanto, es reconocer que la pérdida y el trauma no están separados del medio, es decir, la memoria que los contiene y transmite. El trauma literalmente vive en el cuerpo. Puede cambiar el sistema regulador neurohormonal, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, el sistema inmunológico y a través de ello, los controles epigenéticos que permiten que los genes se expresen. Los interruptores que regulan nuestros niveles de excitación, nuestras respuestas de lucha, huida, congelación, pueden estar permanentemente activados. El trauma ataca y desregula todo nuestro cuerpo y puede transmitirse de generación en generación. se transmite de muchas maneras, más allá de la epigénica, creciendo con los silencios, la vergüenza, la ira de los que sobrevivieron. Los hijos e incluso los nietos de los supervivientes pueden sufrir depresión, ansiedad, falta de confianza, mayor reactividad y inquietud, sufrir depresión y entre otros síntomas. Lo mismo pueden hacer los miembros de las comunidades despreciadas. Más que coincidir con la memoria, como en la historia de Simonidis, podríamos decir que el trauma mantiene la memoria como rehén, congelándola en tiempo y lugar, impidiendo que se adapte o se integre a la vida cotidiana. Debido a su intensidad emocional, los recuerdos traumáticos se inscriben con mucha más fuerza en nuestro cuerpo que los recuerdos ordinarios y duran mucho más tiempo. La memoria se graba en nosotros, no como en una atavilla de cera insensible, como propone Cicerón, sino en nuestra carne y psique vivas. El tiempo no cura, oculta. Las personas violadas pueden desdisociarse de su cuerpo, bloquear el conocimiento consciente de lo ocurrido para reducir la amenaza a su existencia. Un niño, por ejemplo, no puede admitir que ha sido abusado o herido por el pariente o el profesor o el sacerdote que se supone que lo protege. Es más seguro culparse a sí mismo u olvidar. La mente suprime el conocimiento y el recuerdo. Los estudiosos que sostienen que la memoria traumática es un oxymoron, que no podemos hablar de recuerdos que no podemos recordar, se centran exclusivamente en la mente consciente y se olvidan del cuerpo. Pero como sostiene Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta, el título de su libro. La memoria traumática es inaccesible, sostiene Freud, excepto a través de la repetición. Cito, el paciente no recuerda nada de lo que ha olvidado o reprimido, sino que lo actúa, lo reproduce, no como recuerdo, sino como una acción. Lo repite sin saber, por supuesto, que lo está repitiendo. Cuanto mayor sea la resistencia, más ampliamente sustituirá 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 la acción o la repetición al recuerdo. Fin de cita. Los acontecimientos traumáticos, su rabia van der Kolk, son casi imposibles de expresar con palabras, pero el cuerpo los recuerda y los ejecuta. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos de supervivencia, es decir, ni encapsular el núcleo doloroso lejos del yo consciente o reactuarlo, pueden llamarse en sí reparador. Como dice Van der Kolk, mientras que Freud sostiene que la compulsión de repetir lleva a dominar el trauma, cito, no hay pruebas de esta teoría. La repetición solo conduce a más dolor y odio hacia uno mismo. Fin de cita. Se trata, pues, de estrategias de supervivencia, no de reparación. Aunque algunos de estos ejemplos de memoria traumática se refieren a la experiencia individual del trauma, las colectividades, desde la familia hasta las comunidades y las sociedades en general, también pueden ser rehenes de heridas traumáticas que no han sido reconocidas o reparadas. Las abuelas, madres e hijos de los desaparecidos, por ejemplo, sufrieron la pérdida devastadora e incierta de sus seres queridos, todos ellos secuestrados y desaparecidos definitivamente por los militares argentinos. Los vínculos genealógicos apuntan a los efectos intergeneracionales de las lesiones traumáticas. El terror patronizado por el Estado se dirigió a la población en general a llevar a cabo las desapariciones a plena luz del día, a la vista de todos. Toda la sociedad obligada a la complicidad mirando hacia otro lado, lo que yo llamo el perspicidio o justificando la violencia diciendo algo habrán hecho para merecer esto, sufre los efectos a largo plazo de la violencia, lo comprendan o no en ese momento. Sin embargo, las abuelas y las madres de la plaza, por ejemplo, encontraron una estrategia reparadora para canalizar su pérdida en una acción social productiva, un proceso que a su vez ayudó a aliviar su dolor y a poner en marcha un movimiento colectivo de justicia social. Al conectarse con otros, el dolor puede ser menos paralizante, transformándose en cambio en un motor para el cambio social. En lugar de cerrarnos el reconocimiento colectivo de la pérdida, como dice Judith Butler, nos ha hecho un tenue nosotros. Artistas de teatro y performance de todo el continente americano han hecho el trauma, la memoria y la injusticia social, el tema central de su búsqueda. Aunque hay varios ejemplos extraordinarios, me limitaré a citar rápidamente dos piezas individuales del grupo cultural Yuyashkani, el grupo de teatro y performance más importante del Perú, del principio de la década del 2000, cuando la brutal guerra interna del país, que mató a 70 mil personas y desplazó a otras 500 mil, llegaba a su fin. Voy a compartir mi pantalla. A ver. En Antígona del año 2000, Yuyashkani permite a los testigos pasivos de la atrocidad enfrentarse a su pasado. La trágica lucha de Antígona escenificada como un espectáculo unipersonal de Teresa Rally, la conocemos al final por la figura de Ismene, la hermana que no pudo encontrar el valor para ayudar a Antígona a enterrar a su hermano. Optó al contrario por no decir nada. Al final de la obra decide hablar. Ella se identifica y expresa un devastador sentimiento de odio a sí misma y de complicidad. Asume su rol en el drama enterrando simbólicamente a su hermano como ven aquí en la imagen y disculpándose a ambos por su cobardía. Cito pídele a Polinaeses que me perdone la tarea que no hice a tiempo porque me acobardó el seño del poder y dile que ya tengo castigo grande el recordar cada día tu gesto que me tortura. Se trata de una extraordinaria reescritura y reelaboración de Antígona en muchos sentidos sobre todo porque promulga un cambio reparador. Los personajes atrapados en el guión de Sófocles pueden cambiar el final. La obra de Yuyashkani permite a los que estaban congelados por el terror y atormentados por un sentimiento de complicidad reconocer y emprender acciones reparadoras en lugar de reactuar el trauma. Es crucial que las personas traumatizadas se descongelen, se despeguen, que comprendan, como dice Van der Kolb, que el entonces fue entonces, ahora es ahora. Hay que crear esa distancia temporal. No obstante, aquí la dimensión reparadora sigue siendo a nivel individual, específica a Ismene. En Rosa Cuchillo, la actriz Ana Correa interpreta a una mujer indígena que busca en la tierra y en el inframundo a su hijo, desaparecido durante la guerra interna del Perú. Rosa vaga de pueblo en pueblo reuniendo a la gente del pueblo contándoles su pérdida tan común para muchos en esa zona. Esta obra se significó en el contexto de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2002 al 2003, en la que Yuya Shkani participó estrechamente. Se animó a los habitantes del pueblo a contar sus historias para ayudar a la Comisión a crear un registro público de lo que habían sufrido y perdido. El reconocimiento público de la violencia ejercida contra los pueblos indígenas se convirtió en un elemento central del compromiso nacional de ayudar a reparar y redistribuir a las personas y comunidades devastadas. Yuya Shkani, al igual que muchos artistas, tenía que evaluar cómo participar de la manera más productiva en el trauma nacional utilizando las herramientas que ellos tenían, es decir, su práctica teatral y escénica. Está claro que, dada la dimensión de la crisis, era poco lo que podían hacer de forma realista para enfrentarse a la violencia. Y cito lo que dijo Miguel Rubio, el director del grupo, nada de lo que se pueda crear en el escenario puede compararse con lo que está sucediendo en este país. Pero tenían que hacer algo. Este compromiso, el de hacer lo que se puede cuando parece que no se puede hacer nada, pero el no hacer nada no es una opción. Ha sido también fundamental en mi trabajo y un tema que recorre en mi nuevo libro presente. El año pasado, cuando aún yo dirigía el Instituto Hemisférico, conseguimos recaudar más de 200 mil dólares para que los centros locales de ayuda mutua y las iglesias sumistraran alimentos a las comunidades de indocumentados de Nueva York, así como para garantizar la asistencia médica y jurídica gratuita. Pero eso fue el año pasado, al principio de COVID y ahora, ¿ahora qué? En la actualidad, algunos amigos cercanos y colegas míos y yo estamos embarcados en un proyecto de memoria reparadora, el proyecto de memoria del código postal, Zip Code Memory Project, que escribimos busca encontrar formas reparadoras de conmemorar a las devastadoras pérdidas resultando de la pandemia del coronavirus, reconociendo al mismo tiempo sus efectos radicalmente diferentes en los distintos barrios de la parte alta de la ciudad de Nueva York. Construidos sobre la tierra de los originarios, los indígenas del Enape, los códigos postales que albergan una mayor población negra, latina e indocumentada han sufrido pérdidas mucho mayores de subsistencia, salud, empleo, educación y vida. Las discrepancias en las tasas de mortalidad según los códigos postales se muestran aquí en este mapa del metro de la ciudad de Nueva York donde se ve que cada parada aquí cuando dice 85 aquí abajo es en las partes central de Manhattan y subiendo hacia el norte donde estamos trabajando ahorita donde estamos ahí en Harlem cada parada de metro significa que es la persona que vive aquí más arriba tiene una un año menos de vida de expectativa de vida es decir se pierde un año cada parada del subte entonces estas discrepancias son muy anteriores a COVID como era de esperar sin embargo han muerto el doble de personas por la pandemia en estos barrios aquí de Harlem de de South Bronx que en los barrios cercanos que están al lado y acomodados el estrés postraumático en estas comunidades ha sido masivo duradero y acumulativo producto no sólo de COVID y no sólo de décadas sino de siglos de violencia racial la pandemia exacerbó las desigualdades inexistentes al igual que en el de Camarón los que podían permitirse abandonar la ciudad durante el último pico de COVID huyeron para refugiarse en lugares más seguros a veces lujosos los trabajadores esenciales entonces como ahora se vieron obligados a cuidar a los muertos y moribundos hasta que ellos también murieron los enferme los enfermos morían solos nadie podía acompañar o llorar a sus muertos el aislamiento agravó el dolor además tuvieron que escoger entre arriesgar su vida en trabajos de primera línea o no tener suficiente dinero para alimentar a su familia los niños estaban atrapados ya que las escuelas los programas especiales los parques y los deportes se cerraron el gobierno de los Estados Unidos añadió un considerable insulto a la herida por ejemplo liberó a los cero positivos de COVID retenidos en centros de deportación o prisiones para que volvieran a sus casas e infectaran a sus familiares asesinato premeditado por COVID como señaló un periodista cito el coronavirus era una emergencia hasta que Trump descubrió quienes morían el hecho de que la devastación haya sido una decisión política y no un acto de Dios solo lo hace más difícil como la rabia silenciosa escribe Artaud la plaga más terrible es la que no revela sus síntomas aunque lo peor de COVID parece haber pasado no ha terminado y sus efectos perduran la medicina occidental ha sido lenta y manifestamente inadecuada a la hora de comprender o tratar el trauma primero negó su existencia luego lo limitó a las heridas de guerra y lo clasificó como una condición rara y excepcional mientras que las pruebas de abuso en el ámbito doméstico o político basadas a menudo en el género la raza la edad las discapacidades y otras vulnerabilidades construidas socialmente han sido asombrosas van der colt lo llama la epidemia oculta los tratamientos médicos preferidos se centran actualmente en la supresión de síntomas mediante enfoques farmacológicos sin embargo muchas comunidades siempre han recurrido a rituales bailes cantos meditación yoga y otras prácticas para ayudar a la gente a sanar la psiquiatría moderna está empezando a aceptar más terapias comunitarias integrales y no farmacológicas la orientación del zip code memory project se basa en la comunidad abriendo un espacio para que la gente se reúna y crea algo conjuntamente hemos combinado las prácticas artísticas y teatrales con una amplia comprensión teórica y holística del trama el duelo y la memoria corporal y hemos pedido a los artistas que propongan talleres abiertos a los participantes concebidos como co-creadores en estos cuatro barrios talleres de ensayo para el cambio basados en la metodología del teatro del oprimido de Augusto Boal paseos por la memoria mapeo y mapeo corporal y talleres de fotografía y narración y escritura proyectos de arte postal y compromisos creativos con la gente y los espacios de los barrios en los que estamos trabajando al final todos crearemos algo conjunto que se representará o exhibirá en la catedral de San Juan el Divino esa es la estructura básica lo que salga del proyecto dependerá de todos los co-creadores del proyecto nuestro primer evento público es ahora el 5 de diciembre en las escaleras de la catedral de St. John el Divino aunque todavía no hemos desarrollado una teoría totalmente formulada que sostenga el proyecto el teatro imagen de Boal nos ofrece un plano el teatro imagen embosa un camino crítico de tres partes para llegar de aquí allá aunque el aquí y el allá de Boal que pasa de la opresión a la revolución difiere del nuestro los tres pasos consisten en el primero reconocer la situación actual el segundo prever el resultado deseado o ideal y el tercero el proceso de transición averiguando cómo avanzar eso es por supuesto lo más difícil los participantes forman grupos y sin decir una palabra crean imágenes con sus cuerpos para representar cada una de estas tres etapas después de que todos los miembros del grupo hayan visto las imágenes discuten los posibles resultados de lo que han visto puede esta trayectoria opresiva o dolorosa tener un final diferente que afirme la vida este ejercicio en tres partes nos ayuda a pasar de la memoria traumática a la reparadora en un entorno lúdico y no terapéutico y no terapéutico Boal estaba influenciado por la emancipitadora pedagogía del oprimido de Paulo Freire pero también conocía la teoría del psicodrama del psiquiatra Jacobo Moreno basada en el poder reparador de la creatividad y la espontaneidad en un entorno grupal de confianza y amor en el psicodrama los participantes representaron escenas de su vida pidiendo a sus compañeros de taller que asumieran papeles que cambiaran de perspectiva y buscaran soluciones que las ayudara a vivir Boal director de teatro y no psiquiatra llevó estas técnicas psicoterapéuticas a la performance y la política su objetivo era empoderar en lugar de curar já no seremos espectadores pasivos de los males sociales que nos aquejan propone seremos espectadores y ensayaremos y llevaremos adelante los cambios que queremos hacer esta sencilla metodología 1, 2, 3 me ayuda personalmente a pensar en cómo resolver casi todos los problemas es tan sencilla que hasta una niña la utiliza en forma intuitiva como prueba comparto esta imagen que mi nieta de cuatro años Shoshana dibujó hace poco para expresar su proceso de pasar de la tristeza a la alegría necesitaban navegar por un laberinto que afortunadamente para ella estaba rodeado por el amor y el juego allí pueden ver los globos y también los corazones que dijo el nombre del proceso reparador es amor nos recuerda Yves Kosevsky Sedgwick citando a Melanie Klein Sedgwick relee las posiciones paranoicas e reparadoras de Klein como prácticas críticas reparadoras es decir como la posibilidad ética la promesa de lo abierto que abarca los elementos de la sorpresa la empatía el cuidado y el amor incluyendo el autocuidado la cualidad abierta y contingente de su concepto de reparación también caracteriza nuestro proyecto proporcionamos el ademaje como dije la estructura los talleres los actos de performance evento exposición al final del trabajo de los participantes pero no tenemos ningún producto o resultado en mente já veremos lo que pasa dijimos a nuestros participantes e a los financieros el elemento sorpresa como reconocieron nuestros participantes hablaba de nuestra voluntad de colaborar aquí y ahora con el desorden temporal y espacial provocado por COVID nos hemos reunido con cuidado con la vacuna puesta y con máscaras tocándonos y abrazándonos unos a otros resistiendo la policía la politización de COVID que ha convertido a los humanos como dijo un participante en armas biológicas las cualidades del amor el juego y el cuidado resultan vitales para nosotros en nuestro proyecto de artes reparadoras tomados el psicodrama del teatro del oprimido del entrenamiento teatral entre otros los ejercicios nos permiten a desarrollar confianza y superar los límites entre nosotros en el ejercicio de coche uno conduce y el otro a ciegas se deja llevar nos tornamos para dirigirnos en ejercicios en los que cedemos nuestra agencia al otro las divertidas y ridículas posiciones corporales que tenemos que adoptar durante los ejercicios facilitan la conversación incluso sobre los acontecimientos más serios como puedo estar distante y criticar a alguien que me ha levantado o cuya oreja ha estado recentemente sobre mi estómago o cuyos ojos he mirado durante unos insoportables tres minutos el carácter espontáneo y lúdico de los ejercicios crea lo que Jacques Lecoq denominó complicité un sentimiento alegre de que estamos todos juntos en esto un sutil sentido de pertinencia incluso de solidaridad que sirve sirve de poderoso antídoto contra los sentimientos de vergüenza y complicidad por participar aunque sea involuntariamente en situaciones opresivas o traumáticas como dijo un participante tenemos ahora que arreglar lo que nosotros mismos destruimos aprendemos a sostenernos y ayudarnos mutuamente y a través del ensayo creamos una nueva comunidad de participantes estas prácticas reparadoras nos animan a comunicarnos a través de la acción corporal para reconocer la memoria del cuerpo la comunicación silenciosa ayuda a los participantes en estas etapas iniciales los gestos y el movimiento la expresión facial y corporal los sonidos todo ello capta y revela dimensiones que nuestro lenguaje deja fuera nos permite reconocer e romper as posiciones corporales habituales creadas por el trabajo duro ou el dolor ou el estrés ou la inactividad al no permitirnos recurrir al lenguaje al comprometernos lúdicamente en nuevas posiciones corporales estos ejercicios nos permite reconocer lo que Jacques Rancière llama la distribución de lo sensible cito la distribución a priori de las posiciones y las capacidades e incapacidades vinculadas a estas posiciones cual lo expresa de esta manera cito los ejercicios están diseñados para deshacer la estructura muscular de los participantes desmontarlos y estudiarlos y analizarlos para elevar elevarlos al nivel de la conciencia para que cada trabajador comprenda vea y sienta hasta que punto su cuerpo está gobernado por su trabajo deshacer desatarse y cambiar de posición podría ser también una forma de pensar en la noción de emancipación que comienza dice cuando desafiamos la oposición entre ver y actuar el espectador también actúa participa en la representación remodelándola de su manera el desglose 123 en etapas nos ayuda a reconocer y a superar la situación actual pensamos del dolor del eterno ahora traumático al tiempo pasado o pasamos ese dolor al pasado al entonces la primera pero no la última etapa de nuestro proceso podemos visualizar resultados ideales podemos articular e discutir como llegar a ellos después de haber pasado por los ensayos para el cambio los participantes pasan a los talleres del mapeo del cuerpo y la memoria se ayudan mutuamente a trazar sus siluetas corporales en papel de carnicero luego todos comienzan a localizar sus recuerdos su dolor sus esperanzas su alegría donde viven estos en nuestros cuerpos la gente puede añadir fotos dibujos objetos cualquier cosa que considere que ilustra mejor como donde y por qué sus cuerpos sienten lo que sienten todos muestran los mapas corporales y los miran individualmente y en conjunto para compartir lo que ven y sienten en ellos al día siguiente los grupos pueden optar por recorrer los espacios de sus barrios asociando recuerdos y sentimientos a los espacios a diferencia de Cicerón todavía se acuerdan de él que valoraba la memoria porque podía ayudar al orador a seguir el orden de los lugares y las imágenes aquí los cuerpos recuerdan en y a través del espacio y las imágenes estando ahí en el lugar las personas suelen resucitar recuerdos enterrados que pueden expresar mediante el lenguaje y otros gestos entonces pueden rehacer el espacio reimaginarlo y reclamarlo de forma creativa los últimos y ya casi termino los últimos talleres centrados en la fotografía y la escritura el dibujo y la narración permiten a los participantes profundizar y comunicar sus recuerdos del pasado el dolor del presente y sus imaginaciones para el futuro varias personas han imaginado eventos grandes y pequeños para toda la comunidad durante el Zip Code Memory Project para el evento del 5 de diciembre los invitamos a mandar o traer postales respondiendo a dos preguntas ¿qué hemos perdido o aprendido de la pandemia de COVID y cómo podemos sanar y crecer juntos? Las respuestas se pueden escribir en cualquier idioma o dibujar o consistir en una foto todas se pueden colocar en las escaleras entrando a la catedral sosteniendo sostenidos por una vela o pueden mandar sus postales si quieren yo se las agrego en el lugar en el evento los pueden mandar por correo electrónico todos los materiales los mapas corporales las postales etcétera van a dar van a ser parte del evento final las performances y la exhibición después como todo lo que yo hago las materiales irán al archivo esperando el momento de salir una vez más al escenario público continúa como siempre el baile del archivo y el repertorio el 5 de diciembre queremos conmumerar las pérdidas causadas por la pandemia de coronavirus pero cuál será el momento de la demanda quién será finalmente el responsable de los excesos del exceso de muertes causadas por el racismo la desinformación y la negligencia con el tiempo espero que los co-creadores formulen su propia versión de las imágenes reales ideales y de transición qué demanda colectiva si es que hay alguna podemos hacer culpar a los políticos a los medios a los que abandonaron a los demás para protegerse a sí mismos pero nuestro proceso es comunitario y continuo y nos involucra a todos los que hemos vivido la devastación que ha sido COVID en cualquier capacidad tanto los ismenes como las antígonas mi opinión es que encontraremos juntos el camino a seguir hacia una vida sana mejor o no la encontraremos nunca gracias 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 no kas gracias 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 y ahora vamos Pode abrir aí, lembro, para as questões que a gente quiser perguntar, colocar, daí está com um tempo um pouco limitado, né, Jean? Um pouco, um pouco, tenho, tenho classe a las quatro, pero até então estou aqui com vocês, assim que me encantaria charlar, me encantaria que que hablemos de qualquer parte de isto que lhes interesse. Se entendiu isto? Se entendiu? Sí? Que bom. Bom, mas a Juliana está perguntando se pode, você quer falar? Pode. Ô, Jean, só com a sugestão de talvez perguntar devagar, de repente em português, ou portunhol, ou espanhol, quem domina, né? Acho que pode dar certo. Diana, eu estava apenas sugestando, se nós perguntarmos perguntas em português, ou o espanhol que sabemos, será que está ok? Absolutamente, e se eu não entendo, se eu falo em português, falem, por favor, lentamente, e se eu não entendo, eu vou pedir a Jean que me ajude. Está bem? Ótimo. Juliana, empréstimo. Muito obrigada, Diana Taylor. Antes de tudo, é um grande honra para mim ouvir ela. Já leí teu livro, editado por a Universidade de Belo Horizonte, a UFMG, e há um grupo de professores que seguramente os conhecem, Sara Rojo, Graciela Arravetti, professoras do curso do postgrado de letras desta mesma instituição, e que de algum modo nos faz ler tudo isso, tudo o que falaste durante a tua apresentação, são coisas muito reconhecíveis para mim, todos os grupos teatrales, os referenciales, assim que muitas graças por compartilhar o seu conhecimento. Não sei se essa, não é uma pergunta, simplesmente durante a tua apresentação, me acordei do trabalho de um livro de Alejandro Jodorovic, que se chama Psicomagia, e todo o trabalho que ele fez entre a sua atuação com o cinema, com o teatro, de algum modo, os efímeros, e o trabalho com o que ele chamava de psicomagia, que era um trabalho de algum modo de curação que o processo artístico tinha. E aí, se conhece isso, se quer falar, me gostaria de ouvir ele. Sim, não, 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 eu sendo presente, não tenho... Sim, há um livro, se chama Psicomagia. Psicomagia, claro, e conheço a obra também de Jodorovic, mas não eu, assim como que... É excelente porque de algum modo traz esse conceito de que, para ele, a única forma de curação de muitos traumas seria o processo de conversar com o subconsciente a partir de um linguagem criativo, de um linguagem artístico. E aí o que faz é, digamos, proponer aos pacientes de algum modo a fazer intervenções criativas a partir de seus traumas. É um livro excelente e, enquanto falava, me lembrei muito de seus argumentos neste livro. Obrigado, eu vou buscar. Eu vou ver o que eu tenho aqui. Vou checar depois por qual editorial, de qual país. Não, não se preocupe. Eu acho que é Buenos Aires. Não sei. Mas, eu me lembrei. E o outro foi o trabalho de Bert Hellinger com o do pensamento sistêmico das constelações familiares. Porque, de algum modo, isso também me sonou assim como algo que talvez teria que ver. Porque, de algum modo, o processo das constelações familiares... Bert Hellinger faleceu há dois anos ou três, eu acho, em 2019. Em setembro de 2019. Não sei se você conhece também o seu trabalho. É um alemão. É um alemão. Ele faleceu há quase 100 anos. E tratou de... En fim, é um longo trabalho de toda uma vida que tem que ver com o processo também de, digamos, os traumas que acontecem nos grupos familiares. De que modo heredamos as enfermidades sistêmicas dos nossos ancestrais. E o processo de constelação familiar é, de algum modo, tem que ver com o psicodrama. E, de algum modo, é uma... É uma... Não é exatamente uma teatralização. Mas, enquanto eu escutei, eu pensei, isso tem que ver com tudo isso, o que você está falando, do mapeo corporal. E, enfim... Só queria falar dessas duas coisas. Bert Hellinger tem muitos livros publicados em muitas línguas, são mais de 50 horas. E, enfim... É isso. Obrigada. Obrigada. A ver, Priscila. 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 Buenas tardes. Perdóname porque estou na rua e não dá tempo de chegar em casa. Minha pergunta é muito simples. Eu, quando era muito jovem, faz muito tempo, fiz muitos psicodramas. Mas eu trabalho também com as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, muito com música. Minha pergunta seria, como, em tudo isso que você falou, de uma maneira muito sencilla e muito interessante, me agradou muito. Como você vê a participação da música, na memória e na transformação dos traumas? É muito importante a música. E para este evento do 5 de dezembro, estamos agora trabalhando com um coro, o Coro de Harlem, e também com um grupo que faz música afro-diasporica, mas mais bem da América Latina. E aí o grupo tem colombianos, brasileiros, etc. É uma música afro-diasporica das Américas. É muito importante. Então, para nós, tudo isso é muito, muito importante. É tratar apenas de fazer um breve resumo de tudo o que estamos fazendo, mas se trata de fazer os talleres com todos os elementos que temos e que tem a gente, que tem a gente mesma, para expressar essas emoções e para fazer isso de uma maneira. Como eu digo, eu sou muito consciente de que não sou psiquiatra, então, eu não posso estar aí metida em coisas que são, como diria, de curação, nesse sentido. Mas através da música, o lúdico, os mapas, esses mapeos e tudo o resto, tem momentos muito complicados onde o grupo se vai como que respaldando. E todos estamos em comunidades onde a gente não pode estar juntas. O fato de poder agarrar nos as mãos, ou poder abraçá-nos, ou que alguém reconheça o que temos passado. É uma experiência muito forte para muitos, para todos. Então, estamos ainda em... Mas integramos música sempre quando se puder, todo tipo de arte também. Obrigada. 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 Aqui não me vejo. Ana... Ana Luz. Ana Luz. Ana Luz. Perdão. Muito obrigada, Diana, por seu trabalho. Me gostaria de perguntar sobre a concepção mesmo da antropologia, que está aí puesta no trabalho. Porque há como uma definição dos conceitos do fenômeno do trauma. Então, aí se define. E há um diálogo com o teatro latino-americano, o teatro de grupo. E aí analizando como o Yashkani, em Lima, trabalhavam eles mesmos. Como o grupo trabalhou com o teatro de grupo. E também este terceiro momento, no? Em que a própria investigação conhece as elaborações desde a experiência dos que vivem o racismo estrutural e a incidência do Covid. Mas há também uma reflexão sobre o que estamos fazendo, não? Ou seja, sobre o tipo de antropologia é esta que organiza colectivos, que provoca reflexões, não? E que reúne as pessoas, não? Então, aí há também, não sei, ou seja, minha pergunta é, o que há de performático ou de performativo na mesma antropologia que fazemos, não? Bom, eu não sou antropóloga, né? Então, vocês me teriam que dizer a mim. Eu sou alguém que treinou no teatro. Eu vengo do teatro, não do antropologia. Agora, o que acontece é que eu me saí do teatro há muito e me meti onde vão os antropólogos. Então, não sei... Digamos, nesse sentido, eu sou mais como Richard Checkner, que também por accidente se foi a dar com Victor Turner e começaram outro diálogo de lo social. Assim que a mim também me passou assim, que estou em estudos de performance e de... Uma das coisas que é muito forte para mim é que eu não reconheço muito essas limitações disciplinárias. Meu intento sempre, como falo muito em meu último livro, no livro presente, foi brincar o cerco disciplinário e ir a falar com todo o mundo que quer falar comigo, que esteja disposta ou disposta a falar comigo. E, neste caso, nos fomos a dar a estes barrios onde ainda me asombra que a gente esteja disposta a falar comigo. Porque eu não sou de lá, né? Eu que faço aí? Que é uma coisa que para mim é... me crea um dilema. Mas como... e isso foi de toda minha vida, como não sou de nenhuma parte exatamente, então, eu não posso sentar aí e não fazer nada e dizer, bom, não sou de aqui. Então, eu me meto, eu me brinco a reja e me meto na antropologia, me meto em performance, me meto em coisas artísticas, um pouco terapêuticas, e aí eu faço o que faço. Sócrates. 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 Raiana, boa tarde a todos. Boa tarde. Vou fazer uma pergunta que é o seguinte. Em Brasil tem muito êxito os livros de autoayuda. Então, se compra uma fórmula para se autocurar, digamos assim. E me parece que no espaço das artes escênicas, por exemplo, se abre um espaço-tempo para a criação de comunidades. Se vai a prática, não as fórmulas. Eu não me quedo em casa leendo e buscando um caminho que tenha êxito para uma pessoa que escreveu ou coisas assim. Você acha que estamos mudando na cultura ou ainda tem a cultura dos best-seller, de autoayuda e nos enfrenta a cura como um problema social? Obrigada. 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 Eu acho que toda essa indústria da autoayuda é uma coisa clara de causa e efecto do neoliberalismo, não? Que o neoliberalismo nos está enajenando cada vez mais, separando cada vez mais. E depois nós vamos e compramos um livro que nós, em casa, se supõe que nos vamos curar solos, não? A causa do que o mesmo neoliberalismo nos fez. Então, para mim, tudo o que tem a ver com essas práticas comunitárias é muito, 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 muito melhor. E como tu dices, que o teatro sempre foi um espaço comunal para sanar. E se pensamos nos origens do teatro, se é certo que o Epidaurus foi, significa em griego que era o sitio de curação, um dos espaços teatrales, digamos, um dos teatros mais grandes que há em Grecia, na Grecia antiga também. Então, curação vem a base de todas essas atividades que temos comunitárias e em muitas comunidades, todo mundo sabe, digamos, em Brasil se sabe, em México se sabe, em muitos lugares se sabe. E eu acho que é coisa de reactivar essas formas de curação, se queremos colocar ali, mas de como animar, de reanimar as formas de vida que têm comunidades em todas as partes. E isso é através da música, através de bailar, através de estar juntos, através de fazer esse tipo de ensaios, não representação, não um produto comercial, nada disso, né? Sino em estar juntos e compartilhar e celebrar e também poder expressar todo o dolor que a gente tem passado, né? Em este período de COVID, mas como traté também de señalar que são comunidades aqui nos Estados Unidos, já muito marginadas, muito dançadas por o racismo, por falta de serviços estruturales, etc., né? Assim que uma coisa de poder desfrutar e de estar juntos e de pensar em outras formas de reconectar, me parece que é quase o mais fundamental. E isso, autoayuda, não nos ajuda em nada, né? Não, digamos, que fazemos com isso? Vocês me mandaram uma postagem para colocar ali na escalada da catedral, né? Me mandaram? Sim, vou mandar de cá, é muito lindo. Em português, por favor. Em português, por favor. E não se fala nem de discos que têm mais histórias. Todos os pequenos que vêm do céu. São músicas que ninguém sabe de onde vêm. É uma coisa muito forte, isso que você disse. Não vou tomar mais tempo. Sim, não. Mas você tem razão e é como isso de Spotify, por exemplo, essa promesa também neoliberal que você tem acesso a tudo. Tudo está disponível. Podemos consumir tudo e o consumimos em absoluta soledade. Sem reconhecer a gente que produz a música, sem poder estar juntos com outros. Assim que, claro, com razão necessitamos muitas atividades para sanarnos. E uma dessas coisas é estar juntos. E poder falar e caminhar e compartilhar e reconhecernos, né? Que é, eu acho, o mais fundamental. E com Covid, se tem feito muito evidente. Mais evidente ainda. Sim. Mas, ao fim e ao cabo, quem vai ser, como, qual vai ser a exigencia nossa, né? De todo o mundo. Morreu demasiada gente, não tanta gente tinha que haver morto de isto. Digamos, aí há muitos responsáveis. Muitos responsáveis. E vocês, no Brasil, por menos, estão fazendo algo acerca disso. Então, aqui nos Estados Unidos, ainda não se fala disso. Então, vamos ver. Bem. Posso fazer uma pergunta? Me interessa, me interessa na sua fala, Dayana. Para a minha apresentação, que foi maravilhosa. Mas, me interessou muito, não havia pensado nisso, trauma como repetição também. Estava pensando o comportamento restaurado, as afinidades, assim. Quando que comportamento, qual a diferença entre trauma e o comportamento restaurado? Nesse caso. Bom, o trauma... Eu acho que tem a ver com o ato consciente, né? Porque a repetição de trauma não é consciente. E esse é o problema, né? Então, o que se trata de fazer nas terapias é fazer-se consciente do que está acontecendo. Então, ao fazer-se consciente, você pode decidir... Bom, só estou um exemplo, porque é uma coisa que eu estudiei bastante. Quando eu fui aqui em Nova York, no 11 de setembro, né? As torres gemelas. E nós vivemos a menos de uma... Estamos como um quilômetro de ali. E eu era a jefa do departamento de estudos de performance durante esse momento. E havia muita gente atrapada, muita gente que estuvo muito mal a causa disso. Então, fizemos muitas... Como terapias, se quiser, mas isso sim, com equipos médicos, né? Que era como... Como, por exemplo, a gente que estava atrapada nas escaleras. Como fazer a repetição pouco a pouco, muito lentamente, para que a pessoa supiera... Porque havia gente que não podia nem subir as escaleras, nem subir no elevador, né? Então, muito atrapada por essa memória que digo, que o trauma como que te faz reen, né? Te capta. Não tens nenhuma flexibilidade. Então, como separar para dizer, as escaleras não são peligrosas. O que aconteceu foi terrível. Mas a escalera em si não é perigosa. E é esses pequenos ensaios. Ver a escalera. Sentar-se em frente da escalera. Poner uma mão na escalera. Poco a pouco poder poner um pé, etc. E é separar o acontecimento traumático. Fazer-se consciente e, depois, um, pode decidir. O que eu faço ou não faço? Quando chega uma coisa traumática aqui, nos Estados Unidos, nós dizemos um trigger. O que como que desata uma coisa traumática. Um, diz, posso responder ou não responder? Eu posso sentar aqui tranquilamente cinco minutos, cerrar os olhos e esperar. Eu não tenho que responder a esse detonante. Então, você vai, porque isso foi então. Agora estou bem, estou a salvo. Eu não tenho que reaccionar dessa maneira. Então, é separar, é criar esse espaço. E esse é o fim, né? De todos esses exercícios. E por isso se me fazem muito importantes esses exercícios de Boal. Que cada vez mais, encontro mais e mais interessantes. Mas isso é muito diferente a restauração de comportamento. O que você escolhe, você sabe, você está consciente. Então, eu tenho que ir a trabalhar, como se diz aqui, a chambear, como se diz em México, a dar a minha aula. Assim que, obrigado por acompanhar-me. Que curioso o que nos aconteceu antes. Não sei se se dieron conta que duas vezes durante a minha charla, ahorita, houve um ruido. E a primeira vez me puse assim, que era uma coisa traumática. Como, ah! Que está acontecendo? E logo já disse, não, não, não. Isso foi então. Agora estamos bem. Agora podemos seguir falando. Bueno, graças por tudo, graças por acompanhar-me e estaremos em contato. Verdad? Sim, com certeza. Ok. Rubens, quer falar? Eu quero agradecer a Dayana, mais uma vez, por essa honra que nos dá de brindar com a presença dela, aceitando o convite. Eu digo isso para quem chegou depois, que a Dayana teve em novembro. Eu estou aqui, né, aqui em Belo Horizonte, né, num evento de lançamento de livro do NEPANC, que é o Estudo sobre Performance, Patrimônio e Mediações Culturais, que eu coordeno. Para quem não estava, também vai sair um artigo dela publicado, da apresentação dela nesse momento. Vai sair publicado um livro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG. Então, e a gente espera que a conversa continue, né? Eu tinha uma pergunta para fazer, mas achei que ia demorar demais, mas é num outro momento. Na verdade, a pergunta seria de pensar como é que a ideia, a noção de performance, né? Se ela é apropriada, né, para a gente estar pensando, ou dialogando, repetindo nos lugares em que o objeto referencial é o documento, o livro, o objeto. Mas, e digo isso porque o seu livro, Dayana, tem sido muito lido, né, na Escola da Ciência da Informação, principalmente pelos meus orientandos, em torno dessa, sobretudo, né, o conceito de memória, né, como você trabalha. E uma curiosidade. Há um diálogo que vocês, em algum momento, fez ou faz, quando você está trabalhando com a questão da performance, com as perspectivas da decolonialidade. Teoria da decolonialidade. Resume aí, para mim, então, o que eu disse, é, se, primeiro, se o trabalho, se a, né, a adição dela sobre performance, ela tem alguma aproximação ou algum diálogo com a teoria da decolonialidade. Claro. Sim, sim, sim. E acho que quase, bueno, no arquivo já estava ali, no arquivo e no arquivo, que a razão por qual escrevi isso era por o rol colonial do arquivo, que deixava fora as memórias e o conhecimento de culturas ou indígenas ou afrodescendentes, etc. Mas, em presente, é muito mais constante como enfoque. Assim que, como digo, este livro vai sair no ano que entra no UFMG. Assim que, essa é a minha... E agora estou dando outra classe sobre decolonialidade. Ou, já, colonialidades. Assim que, sim, é o meu tema, absolutamente. E o trauma, para mim, eu já não queria falar mais de trauma. Eu tenho muitos anos escrevendo acerca do trauma e eu já não quero falar do trauma. Mas, o trauma interrompe como trauma, não? Que interrompe e, de repente, paz. Não há alternativa. Há que falar disso e há que pensar nisso. Assim que, eu também estou um pouco atrapada dentro desse ciclo traumático. Mas, eu quero dar as graças e, outra vez, felicidades a Napedra por seu aniversário. E, eu gostaria poder estar muito com vocês durante essas três semanas de celebração. E, espero que também saquem outro livro e façam mais coisas para poder seguir a conversação. Obrigado. Ok. Tchau. Tchau. Muito obrigada, Diana. Yeah, thank you. Thank you. Muito obrigada. Obrigado. A você.